Foram 11 dias longe do Criciúma, focado na realização de um sonho. Rony, que sempre pensou em vestir a camisa verde e amarela, viu o desejo se tornar realidade ao ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Aos 19 anos, o atleta foi o único jogador da Série B convocado por Ney Franco. Uma experiência e tanto que só trouxe bons resultados. Tentei jogar o máximo nesses dias que eu estive lá. Eu estava lá com grandes jogadores do Brasil e do mundo, então tentei jogar o máximo, porque eu pude. Então agora é mostrar isso dentro de campo, aqui no Criciúma e fora de campo também, que aprendi muitas coisas também. Acho que todo mundo só vê o Rony lá de campo, mas fora de campo também, eu aprendi muitas coisas ali que vou levar para a minha vida toda. Rony foi desconvocado antes do início do Mundial na Colômbia. Fato que trouxe uma mistura de sentimentos. Um pouco de alegria, um pouco de tristeza, meio difícil de explicar. Por um lado, mais pela chateada que eu fiquei de não ter, mas eu também estou super feliz de ser lembrado, de ter colocado o nome do Criciúma numa seleção, de ter saído de uma Série B para ir para uma Seleção Brasileira, que só tinha jogadores de uma Série A e da Europa. Agora, de volta aos treinos no Criciúma, Rony chega otimista e cheio de vontade de reconquistar a vaga de titular. Agora, se eu vou jogar como titular ou não, se eu vou para o jogo ou não, eu vou ter que demonstrar essa semana aí para ele.